O meu nome é António Letras, sou responsável do palo de formação aqui de Cascais. Entreguei a EAD em setembro de 2015, tornei-me formador habilitado em novembro. Decidi abrir este palo para ajudar toda a equipa, para fazermos um espírito de grupo e termos interligação entre todos. Semanalmente fazemos formações, reuniões de grupo e apresentações para pessoas que estejam interessadas em conhecer o conceito da EAD. O meu nome é Isabel Silva, entrei para a EAD desde 2015. Faço parte deste palo desde o seu início para receber formação, que é imprescindível para termos sucesso neste negócio. Sou o André Quintão, formador habilitado em 2016. Faço parte deste palo devido à proximidade de casa e às facilidades para estar cá, junto com consultores como eu, que estão já há algum tempo no mercado imobiliário, outros que estão começando. Tudo isso para a gente ter aqui uma forma interessante de discutir o mercado imobiliário, falar sobre partilha, trabalhar o espírito de equipa que existe dentro da EAD e, assim, fortalecer a família EAD. Se estiver interessado em conhecer a EAD, todas as quartas-feiras, pelas 8h30, fazemos a apresentação deste conceito inovador. E, assim, fortalecer a família EAD e, assim, fortalecer a família EAD.